Crianças, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu iria deixar a galinha pintadinha entrar, mas o Marcos não quer deixar. Então, infelizmente, vocês não viram a galinha, é culpa dele. Mentira. Ah, ó, olha, olha, ó. Você tem que deixar a gente olhar. Eu já deixei. Ele tá disfarçando. Quem manda aqui é o Gil. É o seguinte, eu vou deixar. O Marcos, pelo Marcos, não iria. Por ele, por ele, isso não aconteceria. Mas eu gosto de vocês, eu vou deixar. Pode entrar a galinha pintadinha aí. Nada. Lá na casa da galinha pintadinha, no pintal tem um monte de pintinhos. Tem aniversário quase todo dia. É uma bagunça, a casa da galinha. A galinha pintadinha. 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 Lá na casa da galinha pintadinha. Antes de dormir. Antes de dormir, tem sempre uma folia. A galinha pintadinha pintadinha. A galinha pintadinha. A galinha pintadinha. A galinha pintadinha. Aí vocês deram uma ancada Mas a gente ama ele